Oi! Hoje eu tô aqui pra falar com você sobre os meus livros preferidos que o assunto de linguagem corporal. Então, gente, é essa turminha de livro aqui, tá? Mas são livros muito bons, gente, para quem estuda psicologia ou para quem não estuda e só se interessa pelo assunto tipo eu, é perfeito esses livros porque você realmente aprende muito a ler a linguagem corporal das pessoas, sabe? E acaba se tornando até um vício se você não tomar cuidado. Você começa a conversar com seus amigos e fica analisando, tipo, hum, não era bem isso que você queria dizer? Ou se não, hum, olha lá, olha, tá fazendo uma coisa, mas tá pensando outra, né? Ou se não, hum, olha lá, ela não é confiável não, ou se não, hum, olha ali, aquela ali tá interessada naquele. Então, tipo, é muito legal, sabe? Não é só questão das coisas clássicas que todo mundo sabe detectar nas pessoas pela linguagem corporal, mas envolve muito mais que isso, é muito legal. Você realmente vai fundo, sabe? É muito chique. Então, gente, eu tô aqui com a minha listinha, eu vou mostrar um bom pra vocês, tá? O primeiro que eu li foi esse aqui. É muito top. Deixa eu colocar ele numa posição melhor. Olha, ó. Esse aqui, ó. Ele é muito top, tá vendo? Ela, ele é desse editor aqui, não sei se dá pra dar foco direito nela, eu acho que não. Essa, não sei. Gente, eu sou muito ruim pra falar não de editora, tá? Acho que é Leia, 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 sei lá o que chama. E esse livro é muito bom, velho, é muito bom. Tipo, quem já viu aquela série do Light to Me? É muito parecida às técnicas que é usada na série, é muito parecida com a desse livro. Só que tem um outro livro que eu tô doida pra achar ele, que é literalmente baseado na série, quer dizer, a série foi baseada no livro. Porque a pessoa que estuda a linguagem corporal deu os conselhos pra quem foi fazer a série, né? Tipo, é muito top. Muito top mesmo. Tem esse aqui, que foi muito bom também que eu li. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre linguagem corporal. E quando eu peguei isso daqui, eu achava que era mais pra poder aprender a persuadir as pessoas, sabe? Tipo, ah, você vai fazer à minha vontade. Eu vou aprender as técnicas pra poder fazer as pessoas fazerem o que eu quero. Mas, se não, aqui, é... o livro fala mais sobre como a polícia dos Estados Unidos, né? Consegue detectar quem tá mentindo. É literalmente sobre esse o assunto. É... como é que é? Ai, gente, é... fala sobre... Ô, velho, é muito top. Fala muita coisa. Igual, tipo, posição dos pés, igual aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma gravura aqui do livro. Tá vendo? Ó, o livro, ele é meio ilustrado também, tá vendo? Aí, pela posição dos pés, dá pra você saber muita coisa sobre as pessoas também. Tipo, se a pessoa tá nervosa porque... tá nervosa mesmo, ou se tá nervosa porque tá mentindo. Não, muito legal, velho. Muito top. Tem esse aqui, que é muito bom também. Ele é um pouco ilustrado. Eu vou abrir aqui numa parte ilustrada pra vocês verem. O final é um guia rápido. Vou ver se eu abro aqui no guia rápido pra vocês verem. Olha só. Tá vendo, ó? É um guia rápido. Aí, vem pelas fotos, vem falando o tipo de comportamento pra você detectar nas pessoas. E esse daqui é a chave se você quer descobrir se alguém está mentindo pra você. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu fiquei apaixonada. Na verdade, depois que eu li esse livro é que eu fiquei realmente fascinada por linguagem corporal. E eu adoro quando os meus amigos ficam mentindo um pouquinho, sabe? E acham que eu tô acreditando. Porque, tipo, né? A gente tem que fingir que tá acreditando. Porque não dá, né? Senão eu perdi a graça. Ficar falando toda hora que a pessoa tá omitindo algumas coisinhas. É divertido ela pensar que tá enganando a gente. Tem esse aqui também, que é muito bom. Eu comecei a ler ele. Eu tenho que admitir que eu comecei a ler ele, mas eu não terminei. Mas ele é muito bom, gente. Vocês têm que ler, viu? Isso aqui é pra vocês aprenderem a, tipo, fazer as pessoas te contarem as coisas. A verdade, tá bom? Não adianta contar mentira. Tem que contar a verdade, né? Bom, e agora tem a minha sessão de livros preferidos. Que é este, o Corpo Fala. Que é literalmente... Deve, peraí, rapidinho, que eu vou pegar só ele pra poder mostrar pra vocês, tá? Voltei. Olha só, ele é literalmente... Cadê? Ele é literalmente com gravura. Tá vendo, ó? Esse é o meu favorito. Eu tenho que mostrar ele direito. Aí, aqui, ó. Tá vendo? Aperto de mão. O tipo de aperto de mão. Pra quê que cada aperto significa. É muita coisa legal que tem aqui, gente. Muita coisa legal que tem dicas sobre... Como você age no trabalho. Essas coisas assim, tá vendo, ó? Olha lá. Aí, aqui, ó. Já é a parte de... Comar os galanteadores. Essas coisas assim. Pra descobrir se você tá flertando com você ou não. Aqui, ó. Tá vendo? Aí tem as gravuras. Ele é muito ilustrado. Ele é todo ilustrado. E isso é muito bom, velho. Muito bom. Tá vendo, ó? E o bom é que você vê pelas gravuras e tira a base de como que a pessoa realmente se comporta. Isso é fantástico. É o meu livro preferido. Só acho. Peraí, rapidinho. Tem esse aqui também, que é um dos meus livros preferidos. Que é da mesma altura. Que vai falar sobre o corpo fala no trabalho. Linguagem corporal no trabalho. Como você tem que agir corretamente, né? Seus gestos e tudo. Ele é muito bom também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é todo ilustrado. Que vem o começo com os textos, né? Mas depois ele vem todo ilustrado, né? E é cheio de dicas. De dicas tanto pra você usar, pra poder melhorar a sua postura corporal, né? Quanto pra você detectar na outra pessoa o que que tá acontecendo ali. Porque às vezes ela fala uma coisa, mas na verdade o corpo dela tá dizendo outra. E isso é fantástico. Agora, peraí que eu vou pegar outro. Tem esse aqui. Esse aqui é a linguagem corporal do amor. E ele é muito legal também. Apesar de que na linguagem o corpo fala. Aquele primeiro que eu mostrei dos livros ilustrados do corpo fala. Toco um pouco nesse assunto aqui também. Aquele primeiro é o resumão de tudo. Tá? Aí olha só. Eu vou mostrar pra vocês também como é que ele é por dentro, ó. Tá vendo, ó? Ele já é mais focado na parte do amor mesmo. Pra você detectar se alguém está gostando de você. Ou se alguém está gostando dos seus amigos. Aí você fica tipo... Você é tipo aquele papito, sabe? Então é isso, gente. Esses são meus tops livros de linguagem corporal. Eu gosto muito desse assunto. Comecei a gostar. Depois que eu assisti a série Light to Me, eu fiquei fascinada como que ele conseguia... A equipe, né? Conseguia desvendar as mentiras que as pessoas contavam e tudo. Era muito legal. E lá você tem... Principalmente na primeira temporada. Nas outras temporadas eu senti que foi sumindo um pouco essa coisa. Mas nas primeiras temporadas, tipo... É muito show, velho. Ele chega assim, ele fala e ele já demonstra a técnica que ele usa pra poder detectar a mentira da pessoa, sabe? E você vai aprendendo com aquilo. É muito legal. Quem não assistiu, assiste porque é muito educativo, tá? Vocês vão adorar. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like pra poder ajudar na divulgação. E partilha com seus amigos também, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. E deixa a sugestão aqui embaixo, aqui, de estilo de vídeos que vocês querem que eu faça. O assunto e tudo que a gente faz, beleza? Obrigada e até a próxima.